Execução do hino nacional. Internacional em Criciúma, décima segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Temporada 2017. Vamos conferir as escalações dos dois times, começando com a escalação do Internacional do técnico Guto Ferreira. Muitas caras novas hoje em relação à última rodada. O Internacional de Danilo Fernandes, goleiro número 1. Estreando na Série B dessa temporada, Claudio Vink. Sobrinho do técnico do Criciúma, Luiz Carlos Vink. Dupla de defesa, Victor Cuesta, o argentino número 15. Claus, 44. E Wendel, número 6. Meio de campo com o Rodrigo Dourado, primeiro volante, número 13. Edenilson, pela direita, número 8. E o chileno que está de volta na Copa das Confederações, Gutierrez, Felipe Gutierrez, número 18. D'Alessandro, número 10. E a dupla, Nico Lopes, uruguaio 7. E William Potker, número 99. 442 do Gutierrez, escalação colorada. Agora vamos com a escalação do Tigre, a escalação do Criciúma. O Criciúma de Luiz Carlos Vink com o Luiz, goleiro número 1. Diogo Matheus, número 2. A dupla, Rafael Silva e Edson Borges, na zaga. E Diego Giareta, lateral esquerdo, número 6. Meio de campo com o Jonathan Lima, 5. O outro volante é o Barreto, com a número 8. Trio de meias, Fabinho Alves, pela direita, número 7. Douglas Moreira, talentoso, número 10. Silvinho, pela esquerda, número 11. E na frente, o artilheiro Lucão, que já fez gol no Internacional nessa temporada, vestindo a camisa do Cruzeiro, aqui do Rio Grande do Sul. Essa é a escalação do Criciúma.